A Caldense enfrentou Vila Nova em Nova Lima e o jogo ficou apenas no empate. A partida válida pela sétima rodada do Campeonato Mineiro começou com a Caldense dominando as ações. O time de Poços criou boas chances de gols. Aos 20 minutos, Rafa Mar recebeu cruzamento de Marcinho e cabeceou para abrir o placar. Com desvantagem, o Vila partiu para o ataque e conseguiu gol de empate. As duas equipes criaram diversas chances, mas não conseguiram sair do marcador. Com o resultado, a Caldense chega a 7 pontos e aparece na 8ª posição. Já o Vila foi a 13 pontos e está na 3ª colocação. O próximo jogo da veterana é sábado, às 7 da noite, no Ronaldão contra a URT.